A CIDADE NO BRASIL André e Guga trabalhando nos sites Aqui no chalé 5 está sendo construído um ofurô gigantesco Olha aqui o do Big Brother Vai ficar um maneiro Ali é uma sala de jogos Sinucro e pingue-pongue Hoje infelizmente o tempo está meio feio Chovendo, mas aqui vale a pena de qualquer jeito Ali é a casa principal, onde é o restaurante Aqui são os outros quartos desses primeiros chalés Tem 5 aqui e 5 mais adiante Vamos ver se amanhã faz um solzinho para a gente filmar mais bonito Hotel Fazenda São Roberto Essa parte aqui é a Reserva Arueira Um hotel de charme Bem pertinho do Rio de Janeiro E pira aí Tchau Tchau Tchau